Capítulo 2 Disse-lhe Jesus, Mulher, que tenho eu contigo, ainda não és chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, Fazei tudo quanto ele vos dissere. E estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam dois ou três almudes. Disse-lhes Jesus, Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até cima, e disse-lhes, Tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo, e disse-lhe, Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já têm bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste-se até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subia a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azurrague de cordeis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe, Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes, Derribai este templo, e em três dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, Em quarenta e seis anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em três dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que alguém testificasse do homem. Legenda Adriana Zanotto